Quero ver vocês empolgando, vocês empolgarem, eles tocarem a mesma coisa Foi na casa do Charles e morreu Fire! Fire! Legenda por Sônia Ruberti Cagada! Suja lhe transmissão! Morreu! Morreu! Não dá para a vida, não dá pra ser Clica, não tem medo, não dá pra sair por aí E não dá pra ter não se lia, só E não dá pra que sair, se ela não se for Música Música Música